Dando continuidade à apresentação dos capítulos do meu livro Teorias Psicanalíticas do Desenvolvimento, Estudo Histórico-Crítico Comparativo, parte 2, quero me dedicar hoje a Winnicott, apresentando a sua teoria da dependência como uma teoria do desenvolvimento do ser. Neste capítulo, ou nesta apresentação, apresentarei a teoria do desenvolvimento emocional do ponto de vista de Winnicott, colocando em destaque as relações de dependência e o próprio desenvolvimento dos modos de ser do ser humano na sua existência relacional. Considerando que a obra de Winnicott pode ser avaliada como sendo a realização, no campo da ciência, da psicologia científica esperada e projetada pelos fenomenólogos, pelo existencialismo moderno, pela analítica existencial, procuro colocar em destaque, teórico e descritivo, a sua perspectiva do desenvolvimento emocional do ser humano, seja na análise dos seus fundamentos, seja na descrição das suas fases. Como sempre faço, apresento um esquema para vocês terem a direção geral conceitual daquilo que nós vamos abordar ao longo do tempo, em uma sequência conceitual da minha apresentação. Neste esquema conceitual, nós vamos então, vocês podem apresentar agora para vocês, o esquema conceitual desta apresentação, onde eu vou abordar qual é o problema empírico básico que o Winnicott tem como ponto de partida, como que desse problema singular ele vai ao problema universal, da sua perspectiva da teoria do desenvolvimento emocional. Vou analisar quais são os fundamentos operativos na construção da teoria do desenvolvimento como uma teoria do desenvolvimento emocional, analisando a ontologia e os impulsos estruturais da natureza humana, o telo do desenvolvimento emocional, os instrumentos teóricos e descritivos, a semântica de Winnicott, os vetores do desenvolvimento, de onde para onde, para em seguida, então, apresentar as fases dinâmicas do processo de desenvolvimento. Depois de ter feito isso, eu quero fazer uma figuração, uma apresentação figurada para fornecer uma visão de conjunto da teoria do desenvolvimento emocional do ponto de vista de Winnicott e, ao final, especificar ou caracterizar qual é o método que o Winnicott utiliza para produzir esse conhecimento, qual é a utilidade desse tipo de conhecimento, ou seja, para que ele serve, aonde ele pode ser aplicado e utilizado, bem como quais seriam as críticas a serem feitas, ou que são feitas em geral, à perspectiva apresentada por Winnicott. Muito bem, seguimos, então, a analisar qual é o problema empírico básico que o Winnicott tem como ponto de partida. O Winnicott se dedica a analisar as relações iniciais, a como que o bebê está no mundo, quais são as relações do bebê com a mãe, e o Winnicott também tem uma larga experiência e é dedicado à análise e ao tratamento de pacientes borderlines e psicóticos que expressavam e viviam grandes dificuldades de encontrar um lugar para si mesmos, para poderem viver a partir de si mesmos. É deste problema singular que o Winnicott parte para um problema universal ou expande o seu conhecimento para o problema universal e diz respeito à questão da dependência, ou seja, aos modos de desenvolver, à compreensão dos modos de desenvolvimento das relações de dependência, bem como os modos como se o ser humano é no mundo, os modos de ser e estar no mundo consigo mesmo e com o outro. Muito bem, quais são os fundamentos operativos que o Winnicott tem no seu arcabouço na construção da teoria do desenvolvimento com a teoria do desenvolvimento emocional? Em primeiro lugar, a questão da ontologia e quais são os impulsos estruturais da natureza humana. Depois, qual é o télulos, qual é o horizonte do desenvolvimento? Em seguida, quais são os seus instrumentos teóricos, as suas ferramentas de trabalho? E terceiro, qual é a linha geral, qual é a direção desse desenvolvimento, de onde para onde? Muito bem, no que diz respeito à ontologia, aos impulsos estruturais da natureza humana, focado então na questão da ontologia, quero apresentar ou destacar dois aspectos. A questão do ser como fundamento, como essência da natureza humana e a questão da dependência como foco de análise de como se dão as relações dinâmicas e o outro ou ser no mundo para o Winnicott. Nesse sentido, eu gostaria de citar duas citações de Winnicott, uma em relação a essa ontologia do ser e outra em relação à questão da dependência. Cito Winnicott, gostaria de postular um estado de ser que é um fato no bebê normal, antes do nascimento e logo depois. Esse estado de ser pertence ao bebê e não ao observador. A continuidade do ser significa saúde. Se tomarmos como analogia uma bolha, podemos dizer que quando a pressão externa está adaptada à pressão interna, a bolha pode seguir existindo. Se estivéssemos falando de um bebê humano, diríamos sendo. Se, por outro lado, a pressão no exterior da bolha for maior ou menor do que aquela no seu interior, a bolha passará a reagir à intrusão. Ela se modifica como uma reação a uma mudança no ambiente e não a partir de um impulso próprio. Em termos do animal humano, isto significa uma interrupção no ser e o lugar do ser é substituído pela reação à intrusão. Uma outra citação que diz respeito a como Winnicott entende a importância da questão da dependência na teoria do desenvolvimento é expressa por essa outra citação de Winnicott dizendo Muito bem, é dentro desses dois fundamentos ou dessas duas perspectivas que Winnicott tem um telo, uma direção para o desenvolvimento. E esse telo do desenvolvimento emocional é caracterizado por uma certa noção de saúde em Winnicott. Cito Winnicott em relação à definição do que é a saúde para ele, que evidentemente não é uma saúde normativa, é quase como uma ética da saúde, por assim dizer. Cito Winnicott, a vida de um indivíduo são, quer dizer, saudável, se caracteriza muito mais por medos, sentimentos conflitantes, dúvidas, frustrações do que por seus aspectos positivos. O essencial é que o homem ou a mulher se sintam vivendo sua própria vida, responsabilizando-o por suas ações ou inações, sentindo-se capazes de atribuírem a si o mérito de um sucesso ou a responsabilidade de um fracasso. Pode-se dizer, em suma, que o indivíduo saiu da dependência para entrar na independência ou autonomia. Fim de citação. É desse conjunto, dentro desse cenário, nestas direções, nesse contexto, que o Winnicott introduzirá uma série de termos, uma própria semântica. Se pegarmos um dicionário de Winnicott, vamos encontrar termos propriamente winnicottianos. E aqui eu caracterizo isso como sendo os instrumentos teóricos descritivos ou a semântica de Winnicott. Os novos termos propostos por Winnicott correspondem, então, a novos fenômenos e novas dinâmicas, assim designadas por esses novos nomes ou conceitos. Uma rápida apreensão ou indicação desses termos aponta, já, para uma ampla modificação da teoria psicanalítica. Retomemos alguns deles, apenas para indicar estas especificidades conceituais, terminológicas, fenomenológicas. Faço aqui uma lista, então, resumida desses termos. O verdadeiro e falso self, objetos e fenômenos transicionais, a ação de brincar e do espaço potencial, o paradoxo de criar e encontrar o objeto, preocupação materna primária, invasão e falha ambiental, a dependência absoluta e a dependência relativa, ilusão de onipotência, objeto subjetivo, elaboração imaginativa, ser, continuidade de ser, tendência inata à integração, elemento feminino e masculino puros, criatividade originária, solidão essencial, capacidade para ficar só, capacidade para ter fé em, diferença entre necessidade e desejo, deprivação e tendência antissocial, comunicação profunda, comunicação silenciosa, núcleo sagrado do self, trauma como quebra na linha do ser, congelamento da situação traumática, distinção entre psique, soma e mente, sobrevivência do analista, mãe-objeto e mãe-ambiente, vida que vale a pena ser vivida, sentir-se real, uso do objeto, angústias impensáveis, lugar em que vivemos, espontaneidade, dentre outros. É com esses instrumentos, dentro desse contexto, eu quero também marcar quais são as grandes linhas do desenvolvimento, da onde para onde que o desenvolvimento ocorre. Os vetores do desenvolvimento, de onde para onde. Podemos dizer que o Inicote considera diversos vetores para pensar o desenvolvimento, afirmando grosso modo que o ser humano vai, do não ser ao ser, do estado de não integração para a conquista de diversos níveis de integração, da situação em que não há apreensão de uma realidade não eu, para uma em que o eu e o outro são vividos e aprendidos como distintos, conquistando esse aspecto da vida subjetiva, na qual o eu e o outro são dois, aprendidos e reconhecidos como dois, da situação em que o ser humano não tem consideração pelo outro, para um em que tem concernimento, do amálgame inicial com a mãe para a entrada na vida cultural, sendo e vivendo como um cidadão do mundo, etc. Às vezes, ele também agrupa essas linhas em duas outras linhas gerais do desenvolvimento, a do desenvolvimento dos modos de ser no mundo, ou a linha do desenvolvimento do ego, e a linha do desenvolvimento da vida instintual, ou linha do desenvolvimento do índio. Muito bem. Todos esses aspectos, problemas iniciais, Bs, mães e bebês, borderlines, psicóticos, problema universal, dependência, ser, ontologia, ser e da dependência, semântica, termos redescritos e novos, vetores do desenvolvimento, da dependência, rumo à independência, da não integração, integração, etc., todos eles estão integrados na sua compreensão sobre o que é o desenvolvimento emocional, suas fases, tarefas, conquistas, bem como os problemas que podem surgir quando esse desenvolvimento é perturbado. Indicadas, então, todas essas possibilidades, cabe agora, então, fazer uma apresentação esquemática, sintética, sobre como está organizada a sua teoria do desenvolvimento, lembrando que o objetivo desse texto é apresentar um quadro geral e fornecer uma visão geral a partir do que esse texto ou a obra de Winnicott ou essas fases podem ser descritas ou analisadas em mais detalhes. Então, o que eu vou apresentar agora, em termos gerais, são as conhecidas fases de Winnicott, as fases e dinâmicas do processo de desenvolvimento que ele classifica em função da dependência, uma fase da dependência absoluta do zero ao quarto mês, uma fase da dependência relativa do quarto mês a um ano e meio, depois segue-se uma longa fase chamada rumo ao desenvolvimento que vai de um ano e meio até o final da vida que eu achei melhor dividir em concordância ou em harmonia com o texto de Winnicott na fase da independência relativa infantil que vai de um ano e meio até a adolescência e uma fase da dependência relativa adulta que vai da adolescência até a morte. Bom, eu vou então agora apresentar para vocês algumas figuras que podem caracterizar ou podem dar uma visão geral melhor do que é esse processo e do que é esta teoria. apresentarei então seis pranchas cada uma dedicada a uma fase ou estrutura do processo de desenvolvimento. Ok. A primeira, mundo humano pré-existente é dedicada à questão da ontologia presente nessa proposta apresentando algumas características do desenvolvimento emocional que existem anteriores à chegada de um novo indivíduo. A segunda, vida intrauterina, se refere a uma fase pouco descrita, pouco comentada nas teorias do desenvolvimento e até mesmo pouco comentada na obra de Winnicott que diz respeito ao que acontece desde a concepção até o momento em que a criança nasce. A terceira é dedicada à já reconhecida fase da dependência absoluta que se estende até aproximadamente o quarto ou quinto mês de vida, onde há uma comunhão entre o bebê e a mãe, na qual o bebê vive um tipo de dependência extrema. Ele depende até mesmo sem saber que depende, chamada de dependência absoluta. Como vocês podem ver, esse gráfico apresenta uma série de dinâmicas, uma série de características. Ele é organizado em linhas horizontais, onde vocês têm modos de ser e estar, modos de se relacionar, onde você tem todo um campo onde eu apresento integrações e experiências vividas, onde eu apresento como se dão essas linhas do desenvolvimento do id e do ego e também, ao final, que são esses aspectos da ontologia ou dos fundamentos motores de todo esse desenvolvimento. Essas linhas horizontais assim caracterizadas vão se reproduzir durante todas as outras figurações para que vocês possam ver os mesmos fenômenos ou ter o mesmo ponto de vista sobre o que está acontecendo em cada uma dessas frases. Evidentemente, aqui é uma apresentação muito sintética, o detalhe disso vocês podem encontrar no meu livro, tanto neste livro que eu estou comentando agora, quanto no meu livro Psicanálise do Ser, onde há uma análise mais detalhada de cada uma destas fases e de suas dinâmicas e de suas conquistas. Muito bem, a fase seguinte, a quarta, a fase da dependência relativa, muito bem, a fase seguinte, a fase da dependência relativa, que se estende até aproximadamente um ano e meio, na qual acontecem grandes aquisições, tais como o surgimento dos processos mentais, a possibilidade de experienciar os fenômenos transicionais, culminando com a experiência integrativa na qual eu e não eu são reconhecidos como entidades diferentes. então essas figurações apresentam muitas dinâmicas, muitos fatos, muitos acontecimentos, que não é o caso aqui de detalhar ou de analisar, mas de apresentar como um campo de estudo e de análise. Muito bem, a próxima fase, que é a quinta fase ou a quinta figuração aí para vocês, a fase da independência relativa infantil, que vai até o início da adolescência, na qual são feitas integrações fundamentais da existência pessoal e grupal, inclusive a chegada na possibilidade de ter relações edípicas, como vocês veem nesse triângulo apresentado aí no meio desta fase. E, por fim, a fase da independência relativa adulta, que vai da adolescência até o envelhecimento e a morte, na qual são experienciados os mais diversos modos de ser e estar no mundo, tanto em termos individuais como culturais. É esta visão geral, com estas figurações, que me parece importante de vocês terem uma primeira apreensão da complexidade, da diversidade e do detalhamento feito por Winnicott, tanto fenomenológico quanto teórico, do processo de desenvolvimento. Eu abriria agora, ao final, depois de termos explicitado do problema inicial, do problema universal, ontologia, semântica, as fases de desenvolvimento, comentarmos qual é o método utilizado para produzir esse conhecimento, bem como para que serve tudo isso, a heurística, a heurística dessa perspectiva e, ao final, quais são as críticas feitas às propostas de Winnicott. Vamos lá. No que diz respeito ao método utilizado para a construção dessa teoria do desenvolvimento, é o método clínico, a apreensão subjetiva da história, dos fatos e das dinâmicas, no quadro ou setting das psicoterapias feitas com base na teoria analítica, com base na teoria do desenvolvimento emocional, tal qual o Winnicott a descreveu, não exatamente os tratamentos psicanalíticos, mas feitos com base na teoria psicanalítica. Este é o método clínico, por assim dizer. muito bem, o próximo item que diz respeito à utilidade, qual é a utilidade prática deste conhecimento, para que serve essa teoria do desenvolvimento. Evidentemente, ela serve para a compreensão de todo o processo psicoterápico, da constituição das psicopatologias, das dinâmicas de como os pacientes vivem em relação a si mesmos e se relacionam consigo com o outro comum, que são repetidas no processo analítico em termos dos processos transferenciais e em termos do télos do desenvolvimento, em termos de onde se quer chegar com o processo analítico ou processo psicoterápico. Então, ele evidentemente tem um uso clínico e evidentemente também, não sei se tão evidentemente, mas ele é claramente utilizável como um modo de compreensão de toda a interação humana que envolve o cuidado inter-humano. Esse tipo de perspectiva sobre a natureza humana serve aos processos ou à tarefa da educação, serve para a compreensão da vida social, a sociologia, para a compreensão da vida política e evidentemente serve para a filosofia em termos da compreensão da própria natureza humana. Não só serve como tem sido utilizado nesses diversos campos por diversos autores para além da perspectiva ou do campo psicanalítico ou para além do campo da psicanálise. E muito bem, ao final, finalizando, retomando o que é esta apresentação e o que é a proposta de Winnicott, temos também as críticas feitas ao Winnicott e as críticas em gerais dirigidas ao Winnicott. Eu vou resumir sinteticamente aqui é que em Winnicott faltaria a apreensão de outras determinações não só as ambientais relacionais e não somente as ambientais relacionais, por assim dizer, principalmente nos casos mais graves, tais como as patologias de espectro autista. Além disso, faltaria em Winnicott uma apreensão da agressividade e da destrutividade inerente à própria natureza, inerente ao ser humano. Uma outra crítica feita ao Winnicott é que há um certo moralismo ou ideologia de sua época na avaliação do papel da mulher como mãe bem como da família. E, por fim, haveria em Winnicott uma preocupação acentuada nas questões relativas ao ser humano, o que acabaria por diminuir a importância por vezes prevalência da vida institucional, funcional. Finalizando agora este finalizando então essa apresentação, quero retomar sinteticamente para que vocês possam ver uma vez só a apresentação sintética desta matriz analítico-crítica das teorias do desenvolvimento que eu tenho usado para a compreensão de todas as teorias do desenvolvimento e agora estou aplicando o Winnicott. Então, temos um problema empírico, temos uma matriz que são esses elementos da esquerda de 1 a 6 e depois do outro lado as características ou os conteúdos dos elementos dessa matriz. Enquanto o problema empírico básico como ponto de partida, o adoecimento psíquico do bebê, os psicóticos, os borderlines e as atitudes antissociais que eu comentei pouco aqui, mas estou inserindo agora. Como problema singular, como desse problema vai um problema universal, qual é o problema universal? A teoria da dependência, a teoria e a teoria do desenvolvimento do ser. Enquanto no que diz respeito aos fundamentos operativos da sua teoria e da construção desse conhecimento, nós temos a introdução de uma nova ontologia centrada na necessidade de ser e continuar a ser, onde aparecem outros elementos que eu não citei aqui, mas estou reunindo agora, a tendência inata à integração, o impulso amoroso primitivo, a elaboração imaginativa das funções existenciais. Apresentei também para vocês uma série de conceitos, termos que o Unicot introduz como novos, são ferramentas operativas, verdadeiras, fotosservo, fenômenos transicionais, ação de brincar e do espaço potencial, enfim, vocês podem